Meu Deus, primeiro lugar, né? Não é isso? Governador Agnello Queiroz, vice-governador Adelphi Betton, eu não estou lendo assim, porque eu estou sem óculos, eu não estou ruim, né? Secretário de Governo, Paulo Tadeu, Secretário de Cultura, Hamilton Pereira, Deputado de Estreito, Benício Cavalhes, administrador de Ceilândia, Ari... Ari Delson, é isso? Associação dos Músicos e Artísticos Artísticos Populares do DF e evento Asmab, é? Elas, é isso? Asmab. Prefeitura Municipal do Brasil também. Eu estou ruim, eu não sei, eu consegui.